Embraer demonstrará o cargueiro KC-390 em Feira, na África. A Embraer, líder global da indústria aeroespacial, apresenta sua aeronave multimissão KC-390 Millennium na África, Aerospace e Defense, AAD. Olá, esse é mais um vídeo do canal, se inscreva no canal. Vamos ver aqui algumas atualizações sobre o cargueiro e mais algumas notícias relativamente ao mundo aviônico. Então já aproveita, já se inscreva no canal, já deixa aquele like, ative o sino das notificações e para ajudar o canal, você já sabe, assista ao vídeo até o final. O evento ocorre de 18 a 19 de setembro de 2024, na base aérea de Wanterskoff, em Pretória, capital da África do Sul. Como um ativo estratégico, o KC-390 Millennium realiza um amplo espectro de missões militares de apoio servindo e apoio às Forças Armadas e outros departamentos governamentais. O C-390 Millennium foi projetado desde o início para ser versátil. Não apenas para missões militares, mas também para tarefas de interesses nacionais, como gerenciamento de desastres, evacuação médica, vigilância marítima e combate ao incêndio. Estamos confiantes de que o KC-390 Millennium é uma aeronave perfeita, adequada para as diversas necessidades de força aérea da África do Sul e de seus ministérios. Disse Bosco da Costa Júnior, presidente e CEO da Embraer Defesa e Segurança. Com capacidade de carga de 26 toneladas, velocidades de 470 nós e aviônicos de última geração, o C-390 é a melhor aeronave de sua categoria. Seu potente motor, amplo compartimento de carga equipado, com rampa traseira e trem de pouso, robusto permitindo realizar as missões mais exigentes em pistas não pavimentadas. Um verdadeiro ativo estratégico para seus usuários finais. O C-390 Millennium pode realizar uma ampla gama de missões militares e civis, como transporte de carga pessoal e veículos para operações de manutenção da paz, operações especiais, apoio humanitário, evacuação médica, busca e salvamento, vigilância marítima, combate a incêndios, reabastecimento aéreo e gerenciamento de desastres. Recentemente, o C-390, equipado com uma unidade de terapia intensiva, a força RU-ON, RU-OFF, entrou em serviço com a Força Aérea Húngara, permitindo apoiar a evacuação médica crítica em locais hostis e missões humanitárias. Desde a entrada em operação na Força Aérea Brasileira em 2019 e na Força Aérea Portuguesa em 2023, o C-390 comprovou sua eficiência operacional e confiabilidade. Graças ao seu desempenho de ponta, custo-benefício e versatilidade, o C-390 Millennium foi selecionado por várias nações como Brasil, Portugal, Holanda, Áustria, Húngria, República Tcheca e Coreia do Sul. A atual frota de aeronave em operações acumula mais de 14 mil horas de voo, disponibilidade operacional em 93% e taxa de conclusão de missão acima de 99%, demonstrando produtividade excepcional na categoria. O Boeing está satisfeito pelo acordo com a Embraer e ressalta que tem orgulho da longa parceria com o Brasil. Como visto mais cedo, na segunda-feira passada, 16 de setembro, a fabricante brasileira de aviões Embraer publicou um comunicado em que informa que seu processo de arbitragem contra a Boeing chegou ao fim, com um acordo de pagamento de R$ 150 milhões pela fabricante norte-americana. A disputa foi iniciada pela Embraer depois que, em 2020, a Boeing desistiu de continuar avançando com o contrato principal de transação, sob o qual as duas empresas procuravam estabelecer um novo nível de parceria estratégica. Diante da informação compartilhada pela empresa brasileira, a Boeing também decidiu tornar público seu posicionamento relacionando a decisão. A norte-americana afirma que está satisfeita pela conclusão do processo e que tem orgulho da longa parceria com o Brasil. A Boeing diz, abre aspas, Estamos satisfeitos por ter concluído o processo de arbitragem com a Embraer. De forma mais ampla, temos orgulho de nossos mais de 90 anos de parceria com o Brasil e esperamos continuar contribuindo para a indústria aeroespacial brasileira. Fecha aspas. Embraer apresenta E-195 E-2 para potencial cliente no aeroporto Tesla. O E-192 E-2, o mais novo jato da Embraer, visitou no dia 17 do aeroporto Nikola Tesla para um evento de demonstração com a presença de representantes da Air Serbia, companhia aérea nacional do país, do governo da República da Sérvia, da indústria aeronáutica e da mídia. Esta foi uma oportunidade para que os principais formadores de opinião do país conheçam o design inovador, o conforto e a eficiência operacional da aeronave. O E-2 é o jato de corredor, o único mais eficiente e silencioso do mundo, oferecendo uma solução altamente confiável e eficaz para voos de curta e média distância. Para a Air Serbia, a companhia aérea que mais cresce na Europa, a modernização e expansão da frota representa um objetivo estratégico fundamental para atender a crescente demanda de passageiros por voos de curta e média distância. A companhia aérea está avaliando continuamente a possibilidade de expandir e de introduzir mais aeronaves em operação. A frota da Air Serbia foi ampliada recentemente com dois jatos da Embraer, que possibilitarão mais conectividade entre Belgrado e as cidades na região dos Balcãs Ocidentais e Europa, além de apoiar a promoção do crescimento econômico da República da Sérvia, especialmente no setor de turismo. Abre aspas. A malha e a frota da Air Serbia estão em constante crescimento e vamos introduzir dois jatos Embraer E-195 em breve na nossa operação. As aeronaves têm 118 assentos e são perfeitamente adequados aos nossos planos de expansão da malha da Air Serbia. Planejamos aumentar gradualmente nossa frota da Embraer, adicionando um mais exemplar deste modelo. Antes de decidirmos pelo E-195, trabalhamos de perto com a equipe da Embraer para encontrar a melhor aeronave para atender às nossas necessidades. Hoje tivemos a oportunidade de nos familiarizar com o mais recente Embraer E-195 E-2, aqui em Belgrado, e recebemos todas as informações dos representantes da empresa. Estamos honrados com a oportunidade proporcionada pela Embraer e ficamos ainda mais satisfeitos pela demonstração ter sido realizada no nosso aeroporto local. Fecha aspas. Dizze Bosko Rupkin, diretor comercial e de estratégia da Air Serbia. Abre aspas. O voo de demonstração foi uma excelente oportunidade para apresentar a eficiência operacional, os baixos custos de manutenção e a versatilidade dos jatos E-2. Em meio a um mercado em constante mudança, a família E-2 é a opção ideal para a Sérvia. Fecha aspas. Afirma Fernando Mainardi, vice-presidente de vendas para a Europa da Embraer Aviação Comercial. Nossa aeronave é 100% mais leve e usa 12,5% menos combustível do que a concorrência. Os passageiros também poderão usufruir da configuração característica da Embraer com dois assentos de cada lado, ou seja, 100 assentos no meio, além de compartimentos de bagagem maiores, iluminação ambiente e uma cabine mais silenciosa. Estamos entusiasmados com as oportunidades que o E-2 oferece à Air Serbia enquanto ela continua a crescer, fortalecer sua posição na região. Para as companhias aéreas que operam o Embraer E-195-E-1, a transição da tripulação para o E-195-E-2 é econômica e de fácil gerenciamento. Apesar de serem de gerações diferentes, apenas dois dias e meio de treinamentos adicionais são necessários para que os pilotos façam a transição entre os modelos. Isso significa que a introdução do E-2 não gera altos custos de treinamentos ou impacto significativo nas operações. Então é isso, essa foram as informações de hoje. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e lembre que o canal depende do like. Nos vemos à próxima.